Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês da minha alegria e da minha emoção em poder estar juntamente com vocês participando desse momento histórico para a democracia, para o Brasil, para a comunicação pública e especialmente para a IBC. Nós estamos iniciando um momento novo na vida do povo brasileiro. Após um período onde esse país mergulhou num ambiente de ódio, de intolerância, de preconceito, de discriminação, de violência. A tarefa do novo governo é uma tarefa simbolizada, um slogan de união e reconstrução. Esse é o desejo do presidente Lula, esse é o compromisso do presidente Lula e é com esse compromisso e com esse desejo que eu estou vindo aqui hoje para conversar com vocês, para acompanhar a posse da nossa nova presidenta, a nossa querida Cariane, cumprimentar a Juliana, a Rita, que aqui representa o Conselho Curador Caçado, que simboliza aqui a nossa relação e o nosso compromisso com uma empresa pública, que dialoga com a sociedade. e quero aqui saudar a Flávia e a Nicoli, que vão também, em nome do nosso novo governo, acompanhar o processo de transição aqui na IBC. Um processo que vai ocorrer de forma democrática, com transparência, com diálogo. Ninguém melhor do que vocês conhece a empresa e nós queremos muito ouvir a cada um e cada uma para, junto com vocês, fazer o balanço que precisa ser feito e definir um projeto de futuro para a empresa que possa corresponder ao sentido da sua criação e à necessidade que o país tem hoje. Quero dizer para vocês que nós estamos diante de um enorme desafio. E certamente uma empresa de comunicação pública, se já teve um papel estratégico e decisivo nas oportunidades, talvez nunca tenha tido um papel tão importante e tão decisivo como esse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos recuperar o governo como um difusor de informações com credibilidade, Nós temos aqui uma agência de notícias poderosa, que alimenta boa parte da imprensa, dos municípios, das rádios, dos sites, dos lugares mais longínquos do Brasil e que precisa ter a segurança que a nossa empresa de comunicação é uma empresa que não distribui fake news, que não leva desinformação, que presta serviço, que leva informação com credibilidade e precisa ser respeitada, precisa ser reconhecido o governo federal como um grande difusor de informação com credibilidade. Nós temos aqui ferramentas e instrumentos muito importantes de comunicação. As nossas emissoras de rádio, as nossas TVs, os nossos sites, as nossas páginas, as nossas agências e vamos discutir com vocês o papel de cada uma delas, respeitando as características de cada uma, as peculiaridades de cada uma, mas fazendo da IBC uma grande ferramenta de comunicação pública. Isso só será possível com a participação de vocês, trabalhadores e trabalhadoras que resistiram com muita coragem esse último período. E nós somos muito gratos e o Brasil é muito grato a cada um e cada uma de vocês, que com muita coragem e determinação resistiu e permitiu que nós pudéssemos chegar no momento em que nós estamos chegando. É hora da gente virar a página. Não nos interessa em quem cada um votou. Votar em A ou B faz parte da democracia. O que nos interessa é de que lado as pessoas estão no compromisso com a Constituição Federal, com a democracia e com o compromisso com a empresa pública e com o governo federal. O marco que nos divide não é a eleição. O marco que nos divide é o lado que as pessoas ficaram no dia dos atos criminosos contra a democracia e contra a Constituição Federal. Por isso, eu estou muito feliz e confiante que nós vamos fazer um grande trabalho. E esse gesto de chegar aqui junto com essas cinco mulheres não é pouca coisa. uma mulher servidora da casa, perseguida, vai ter a tarefa de presidir. A Juliana, com a sua trajetória, com a sua relação sindical, tem também um profundo significado a presença dela nesse grupo. A Rita, como representante do Conselho Caçado, representa aqui a voz da sociedade que foi caçada e que voltará a ter voz e vez dentro da IBC. A Nicole e a Flávia representam aqui a minha voz e a voz do presidente Lula na condução dessa transição para a IBC que nós queremos. Portanto, essas cinco mulheres terão a tarefa de conduzir esse debate com vocês e eu espero que já nas próximas horas a gente comece a respirar uma nova IBC. Vamos transformar essa grande ferramenta não só numa cabeça de rede da TV pública, da rádio pública, mas uma cabeça de rede respeitada, com programação de qualidade, onde o Brasil se enxerga e que nós possamos ser uma referência. Eu não gosto quando o presidente Lula e outras pessoas falam. Nós temos que ser uma BBC. Eu quero é que, aonde eu vá, as pessoas digam para nós, nós queremos ser uma EBC do Brasil. No próximo final de semana, eu vou à Argentina junto com o presidente Lula. E eu vou ir antes para a Argentina, um dia antes que ele, para convencer os ministros da comunicação da Argentina. Eu vou visitar as empresas públicas de comunicação deles e dizer que tem uma nova IBC, disposta a fortalecer as suas parcerias na América do Sul, na América Latina, uma voz para aqueles que não têm voz, uma voz para aqueles que muitas vezes não são vistos e que, a partir de agora, terão nessa emissora um compromisso com a democracia, com a soberania e com a luta contra a injustiça. Essa é a comunicação pública que nós queremos e é com esse sentido e com esse compromisso que eu declaro presidenta da EBC, a nossa querida Karina. Forte abraço para vocês e muito obrigado por tudo.